A calvície, ou alopécia feminina, é um problema extremamente comum. Cerca de 30 a 50% das mulheres terão algum grau de calvície ao longo da vida. Essa calvície é mais frequente de aparecer pós-menopausa, ou pelo menos ela agravar pós-menopausa, mas pode acontecer ao longo da vida inteira, desde o fim da puberdade até a terceira idade. A calvície é um problema degenerativo, crônico e irreversível. Uma vez ela iniciada, ela vai continuar se desenvolvendo até atingir o alvo genético da mulher, que a gente não tem como prever qual vai ser esse alvo. Então, qual é a melhor estratégia para isso? É uma vez identificado o problema, iniciar rapidamente o tratamento para a gente tentar frear essa evolução. Lembrando que a calvície, à medida que ela evolui, as raízes desaparecem, elas se degeneram e somem. E uma vez elas tendo sumido, a gente não tem mais como fazer crescer cabelo naquela região, a não ser levando uma nova raiz para lá. Isso é o transplante capilar. Então, a partir do momento que já existe uma calvície instalada, já existe a indicação do transplante. É claro que para fazer o transplante, a gente precisa de um pré-requisito. Eu estou falando de um transplante de sucesso. A gente precisa de pré-requisitos. O primeiro deles, não só para o transplante capilar, mas como em qualquer área da medicina, é um bom diagnóstico. É impossível a gente fazer um bom tratamento se a gente não tiver o diagnóstico correto. A gente precisa de um diagnóstico que seja passível de ser tratado por transplante. O principal deles, e o mais comum, é a alopecia androgenética padrão feminino. Então, nesse vídeo aqui, vocês vão ver eu falando mais desse tipo de problema, porque simplesmente é o mais comum. Como é que é esse padrão feminino? Normalmente, enquanto os homens tendem a desenvolver entradas, aquela coroinha aqui, a mulher, normalmente, vai perdendo densidade aqui no meio da cabeça. Ela tende a preservar essa linha frontal. Então, aqui a testa tende a manter. E dessa linha para trás, começa a ficar ralo o cabelo. É mais frequente as mulheres notarem onde o cabelo se reparte. Aquele caminho que faz aqui na repartição do cabelo vai ficando cada vez mais largo. E isso aqui pode ir avançando para as laterais até acometer essa região toda. Algumas mulheres têm o que a gente chama de alopecia holocraniana, que pega a cabeça toda, mas isso, ainda bem, não é muito comum. E isso vai ficando ralo no início. A mulher, normalmente, consegue disfarçar com penteados. Frequentemente, as mulheres usam cabelo longo, então é mais fácil disfarçar. Usam apliques, enfim, alguns artifícios para tentar postergar um pouco a busca pelo tratamento até que chega um ponto que ela se sente bastante incomodada e ela procura. Isso é uma coisa ruim, porque à medida que vai postergando, a calvície vai avançando e a gente perde uma chance de evitar aquela progressão. Então, fica aqui um aviso, um parênteses rápido. Quando perceber que está começando, procure logo o médico especialista para a gente tentar frear a evolução. Muitas vezes está num ponto que, se parar a partir dali, não incomoda tanto e não precisa nem do transplante. Se chegar a um ponto de calvície, o grau de incômodo não tem jeito. A gente precisa fazer a restauração. Lembrando que, onde já tem calvície instalada, não tem mais raízes para fazer crescer de novo, eu preciso levar novas raízes. Isso é o transplante. Mas vamos, de fato, ao que importa, o que a maioria das mulheres me perguntam quando falam sobre o transplante, quando o assunto é transplante. Vou precisar raspar o cabelo? É possível fazer? Não é possível? Como é que é feito? Depende da técnica. Então, na técnica FUE, a gente precisa raspar a área doadora. A área doadora, lembrando, é a região que eu tenho certeza que não há a genética da calvície. Então, a gente raspa uma região da parte de trás da cabeça, como se fosse um quadrado, um retângulo ali atrás. E esse quadrado, ele fica completamente disfarçado pelo cabelo longo, que a gente preserva o cabelo em cima e embaixo do quadrado e também nas laterais. Então, é possível deixar o cabelo longo cair por cima dessa área raspada até puxar aqui um rabo de cavalo e escondendo bem essa área raspada. Lembrando que, depois que a gente fizer a extração das raízes na área doadora, a gente sempre mantém uma proporção de forma que, depois que o cabelo raspado crescer, vai parecer que nada aconteceu ali. Então, esse disfarce do cabelo caindo por cima é temporário até esse cabelo voltar a crescer. E na área receptora, a gente não raspa nada. A gente vai transplantando entre os fios de forma que, socialmente, a mulher consegue passar bem depois da cirurgia até atingir o resultado final. Então, vamos lá. Quais são as condições para um transplante capilar feminino de sucesso? A primeira eu já falei se a condição sine qua non é um bom diagnóstico. Depois de passar dessa fase do diagnóstico e com indicação precisa do transplante capilar, é preciso fazer o ajuste de expectativas. É preciso saber exatamente o que o transplante pode entregar para cada paciente. Isso varia muito de caso para caso. Varia de acordo com a qualidade da área doadora e de acordo com o tamanho da calvície. Lembrando que a área doadora é sempre finita. Eu só posso pegar a raiz das regiões que eu tenho certeza que não tem a genética da calvície e eu só posso pegar uma quantidade de unidades foliculares ou raízes que não vai gerar nenhuma sequela na área doadora. Ou seja, a área doadora depois tem que parecer que nada aconteceu. E depois a gente vai implantando essas raízes nas regiões que são necessárias. Isso também vai depender do tamanho da área que está... Essa relação, né? Tamanho da calvície versus o potencial da área doadora. Isso é que faz o transplante capilar de sucesso. Com frequência, a gente tem uma calvície maior do que a área doadora é capaz de dar conta. Isso não quer dizer que o transplante seja contraindicado, porque uma coisa é eu conseguir debelar a calvície toda e a paciente parecer que nunca teve calvície na vida. Outra coisa é a gente suavizar a calvície para gerar novas possibilidades para as mulheres, para melhorar a autoestima, para permitir certos penteados, permitir certos tipos de cabelo que ela não conseguia antes. Então, a intenção da cirurgia nem sempre é fazer com que a mulher nunca tivesse tido calvície na vida, e sim, a intenção é suavizar. Quando a calvície é pequena e a área doadora é muito abundante, a gente até consegue tratá-la por completo. Mas quando a gente tem uma calvície grande ou média, ou então a gente não tem uma área doadora, enfim, quando a relação calvície versus área doadora não favorece muito, a intenção é suavizar. Isso é uma cirurgia de extremo sucesso também. Porém, para a gente ter sucesso, a gente precisa ter um bom alinhamento de expectativas. Isso tudo é feito na consulta, é feito o exame clínico completo, com diagnóstico, com potencial todo, planejamento de cirurgia, e com isso a gente determina até onde o transplante pode. E do outro lado a gente tem a expectativa da paciente. Se o transplante pode vir até aqui e a expectativa da paciente está aqui, ela vai ficar muito feliz com a cirurgia. Se a expectativa está compatível também, ela vai ficar bastante feliz com a cirurgia. Se a expectativa está aqui, aí a gente precisa repensar, porque por melhor que seja a cirurgia, a paciente esperava uma coisa diferente. Então, esse tipo de conversa é muito importante na consulta para ter o resultado bom do transplante e a paciente ficar feliz. Bom, uma vez feita a cirurgia, assim como os homens, qualquer paciente de transplante, a mulher não sai cabeluda da cirurgia. A gente não transplanta cabelos, a gente transplanta a raiz dos cabelos ou as unidades foliculares. Essas raízes vão ficar em repouso absoluto por 3 a 4 meses e somente depois desse tempo é que os cabelos vão começar a crescer. Eles vão começar a crescer no ritmo lento, normalmente os cabelos tendem a crescer na velocidade de 1 cm por mês. Os cabelos também transplantados não crescem todos simultaneamente de forma sincronizada, o nosso cabelo é dessincronizado. Então, a gente espera que todas as raízes já estejam começando a funcionar e produzindo cabelo depois de um ano da cirurgia. É claro que as primeiras que começaram a nascer lá com 3 a 4 meses já vão estar com um comprimento de cabelo maior. E à medida que vai crescendo o cabelo vai atingir um determinado comprimento e aí sim vai atingir o resultado final pelo menos um ano depois da cirurgia. Paralelamente a isso, a gente sempre recomenda que a paciente siga no tratamento clínico, porque depois da cirurgia haverá dois tipos de raízes na cabeça. Haverá a raiz transplantada que não tem a genética da calvície e vai ficar para sempre e também a raiz original de fábrica que já estava lá antes do transplante. Essa pode continuar evoluindo na calvície de acordo com o alvo genético de cada paciente. Então, um tratamento clínico em paralelo à cirurgia visa preservar as raízes que já estavam lá antes. Dessa forma, a paciente tende a ter um resultado a longo prazo melhor. Então, é isso. Só repassando aqui a principal questão que me perguntam sobre o transplante capilar feminino. Sim, é possível fazer a cirurgia sem raspar o cabelo de uma forma que vai comprometer socialmente. a gente raspa de uma parte que é possível disfarçar completamente e a área receptora não raspa. Também é possível uma outra possibilidade que é fazer a técnica FUT. FUT, para quem não está afeito a ela, é aquela técnica que a gente tira uma faixa de pele aqui de trás do cabelo. Essa faixa de pele depois a falha a gente aproxima os bordos e fecha com uma sutura de forma que vai ficar uma cicatriz linear virtualmente invisível embaixo dos cabelos que vai aparecer claro se a paciente resolver raspar o cabelo com máquina zero. Depois que sai essa faixa ela é fragmentada raiz por raiz e implantada raiz por raiz. Então existem essas duas possibilidades de fazer a cirurgia as duas com excelentes resultados em mulheres. Então é isso fico esperando o comentário de vocês dúvidas adicionais alguma dúvida que porventura eu não tenha falado aqui nesse vídeo por favor mandem pra mim que a gente vai conversando. Um abraço.